Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e a gente está na 17ª aula. Vamos resolver a próxima questão, que vai ser bem legal, que a gente vai acompanhar uma tabela. Para que a gente resolva isso, porque a gente vai trabalhar com juros compostos. Essa questão está aqui na descrição desse vídeo do YouTube, assim como no blog do Matemadicas. E a tabela também vai aparecer na tela para vocês pausarem o vídeo depois quando eu me referir a ela. Vamos resolver a questão, depois acompanhe a resolução aqui. E aí, conseguiram resolver? Vamos a ela. Eu já disse para você que é uma questão de juros compostos. Então, vou colocar aqui as fórmulas de juros compostos. Juros... O capital, ou melhor, o montante é sempre o mesmo, tanto para juros simples quanto para compostos. Então, o capital é o... ou melhor, o montante é o capital mais os juros. E a fórmula de montante para juros compostos? Montante é igual ao capital que multiplica 1 mais i elevado a um tempo. E vamos ler o que a gente tem no problema, ver o que a gente tem e o que a gente precisa. Vamos lá. A importância de R$ 2.000 foi aplicada a regime de juros compostos. Está aqui. Então, R$ 2.000 é o nosso capital. A taxa de 20% ao ano. Então, a nossa taxa de 20% ao ano. Qual é o prazo necessário? Então, a gente quer o tempo para que essa aplicação renda R$ 6.600. O que é o rendimento? Rendimento é o nosso juros, R$ 6.600. Então, ele quer o tempo disso aqui. Primeiro de tudo, vamos ver quanto deu o nosso montante. Com o que é o montante? É o capital mais os juros. Então, vamos lá resolver isso aqui. Montante é o capital mais os juros. Montante é igual ao capital de R$ 2.000. Juros de R$ 6.600. Então, o nosso montante é de R$ 8.600. Agora, a gente vem aqui na fórmula de montante na outra. Para que a gente ache essa letra T? Mas nós vamos ter que consultar uma tabela que foi dada nessa última prova de 2010. Então, vamos resolver aqui e depois a gente vai para a tabela. Vai ficar M. Montante é igual ao capital que multiplica 1 mais i elevado ao tempo. Montante é de R$ 8.600. Igual ao capital que é de R$ 2.000. 1 mais 20%. Vou colocar em porcento que depois a gente vai dividir por 100. E o que é a nossa incógnita é essa. Vamos a ela. R$ 8.600. Vamos fazer o seguinte. Vamos resolver isso aqui dentro do parênteses e vamos colocar esse 20% sobre 100. 1 mais i, ou melhor, 1 mais a taxa, 20 sobre 100, elevado a t. Vamos fazer o seguinte. Esse 20 está multiplicando isso aqui. Então, a gente vai passar ele dividindo. Vai ficar R$ 8.600 dividido por R$ 2.000. E já vamos resolver essa conta. 20 dividido por 100 dá 0,2. Então, vai ficar 1 mais 0,2 elevado a t. Resolvendo essa continha aqui, simplificando, fazendo simplificações, que aqui, vamos lá resolver. Vai ficar R$ 8.600 dividido por R$ 2.000. Dá para simplificar esses dois zeros com esses dois zeros. Dá para simplificar. 46 por 20 por 2 dá aqui. 46 por 2 dá 43. E 20 por 2 dá 10. E aí, resolvendo. 43 dividido por 10 vai dar 4,3. E 1 mais 0,2 dá 1,2 elevado a t. Agora, é o seguinte. Você tem que ir na tabela que foi dada na sua prova. Está escrito assim. N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E assim por diante. E aqui umas porcentagens. Está escrito 10%. 20%. E assim por diante. Vamos olhar o nosso problema. Qual foi a nossa taxa anual? Foi 20%. Então, você vem nessa coluna de 20%. Vem aqui. E olha. Onde que dá 4,3? Você vem procurando os valores. Aqui, 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 aqui. O único valor que dá 4,3 é aqui, na linha do 8. E esse N é o nosso tempo. Então, a gente vem aqui, procura 4,3 e acha o N8. Então, o nosso N, ou o T, que é N igual a T, o tempo de N, ou meses, anos, depende da nossa taxa aqui, nesse caso eles são anos, vai estar aqui em 8 anos. E 8 anos, está na nossa alternativa A. A gente precisou de uma tabela. Vamos colocar ela na tela para que você acompanhe o nosso raciocínio aí. Viu? Procurou aí? Olha aí comigo. A porcentagem de 20, desceu, viu 4,3, voltou na linha, deu 8. Ok? Espero que você tenha entendido ao usar essa tabelinha aí. Porque, para juros compostos, a gente consegue achar o tempo dessa maneira. Ok? Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, volta o vídeo. Ou deixa aqui nos comentários, que eu respondo a todos eles, se você teve qualquer tipo de dúvida. Ok? Muito obrigado. Não deixe de compartilhar essa questão. Dá aquele joinha e vamos aprender a matemática de uma forma muito mais tranquila. Muito obrigado e tchau! Tchau! Tchau!